Fala pessoal, tudo bem? Prazer, Leandro aqui. Nesse vídeo eu quero estar passando informação aí muito importante, até meio que polêmico, né? A respeito aí do sem pochete chá. Será que esse emagrecedor natural, esse chá natural aí funciona mesmo? Será que ele vai estar funcionando para você? Então peço que você assista esse vídeo até o final. Eu quero estar passando informações aí referente a golpe, benefícios, né? Como você deve estar utilizando aí esse produto, beleza? Antes de eu estar dando continuidade aqui, pessoal, tomem cuidado onde vocês vão estar adquirindo aí o sem pochete chá, tá? Tá tendo aí falsificações, plagiações, pessoas aí de má fé, fazendo promessas falsas que você vai ter resultados da noite para o dia. Isso é mentira, não existe essa de milagre. Sim, você usar o produto correto, né? Adquirir o produto certo e fazer o uso da forma correta para que você tenha resultados, tá? Sem pochete funciona, mas é a média e a longo prazo, tá? Não existe essa de milagre. Eu vou estar deixando o link aqui abaixo para você na descrição do único site aí que comercializa aí o sem pochete chá original, tá? Mas eu peço para você não estar clicando ainda que eu preciso passar essas informações aqui para você, tá? Pessoal, sem pochete chá é um emagrecedor natural, né? É um chá ali que você vai estar utilizando para emagrecer. Você que está tentando há muito tempo emagrecer, não consegue se olhar no espelho, não consegue ali tirar fotos com os amigos, né? Porque a gente está acima do peso, a gente fica até com vergonha, né? De poder estar ali socializando com as pessoas. Ele vai estar ajudando ali você de forma natural, sem que você precise aí passar por dietas aí mirabolantes, né? Que não traz resultado algum. Você deve usar ele da forma correta para adquirir um produto certo, produto original. Você deve estar utilizando ali um sachê ao dia, né? Você deve estar tomando ali um sachê ao dia. Lá tem o da manhã, tarde e noite, tá? Então aí você, desses que você escolher, você utiliza ali um sachê. Você pode também estar comprando o combo, né? Tem o combo ali que é o de tarde, manhã e noite junto, tá? Mas aí você vê qual que é melhor. E outra coisa, pessoal. Para que você tenha resultados legais aí com o Sem Pochete Chá, você tem que estar utilizando aí de forma contínua, tá? Que é um tratamento natural, a média e a longo prazo. Como eu tinha dito, não existe essa de milagre. Tem pessoas falando essas coisas aí. Ah, que você vai ter resultado ali, que isso é mentira, tá? Você deve utilizar o produto certo, tomando todos os dias, não deixar de utilizar nenhum dia. E outra coisa, pessoal. Está tendo aí também pessoas caindo em golpe, adquirindo aí o Sem Pochete Chá em site. Terceiro site aí que não tem autorização para comercializar esse produto. Tomem cuidado. Eu canso aí de falar, né? Com as pessoas aí que me perguntam sobre o Sem Pochete Chá. Eu falo, gente, vocês têm adquirido o produto certo. Porque tem pessoas aí comprando em sites, terceiros sites aí que não tem autorização, né? Para poder comercializar esse produto. Você nem sabe o que é que tem dentro daquela composição. Tem pessoas aí que não estão nem aí para a sua saúde. Quer vender qualquer produto para você. Te empurra com a... Então você tem que estar tomando muito cuidado aí, beleza, pessoal? O Sem Pochete Chá, ele é vendido exclusivamente em um único site, né? O site oficial aí, o site do fabricante. Eu vou estar deixando o link aqui abaixo da descrição. Esse site aí é onde você vai receber um produto aí original. Você vai receber um produto aí numa embalagem super discreta. Ninguém vai saber o que tem dentro, tá? Só você mesmo ali. E outra coisa, pessoal. Seus dados bancários também vão estar totalmente seguros, né? Que eu acredito aí que é o mais importante. A gente ter nossos dados totalmente seguros, né? Então, é isso aí, pessoal. Desejo boa sorte aí no seu tratamento aí com o Sem Pochete Chá. Siga essas dicas aí que eu te dei. Que você vai ter ótimos resultados com esse produto. É isso aí. Um grande abraço e até mais.